a entrar no painel de imagens que serão apresentadas pela expressão corporal do ator Danilo Felizberto ou pelas imagens em projeção criadas pelo videomaker Danilo Roxette ou ainda pela confluência de ambos que ressignificam o lugar da representação atoral e da nova categoria para a qualidade de imagens que serão projetadas ao longo de todo o espetáculo que compõe, junto da iluminação, um desenho de preenchimento do espaço temperaturas variadas, texturas disformes, fotos e uma série de palavras e frases que resumem e amplificam a imagem da dor de cada um dos espectadores presentes vou mostrar um trecho de vídeo um teaser do espetáculo, dois minutos uma cidade boa, a gente boa aqui um teaser do espetáculo 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 Vamos lá. Isso é o que a dramaturgia, a Letícia, chama de vistos textuais. Algo importante sobre a apresentação do Ressuscitações é que a área de encenação é dividida em uma diagonal onde metade está a área de representação com o ator, a iluminação e o vídeo e a outra área por os espectadores. Então há uma divisão igual de público. Isso é algo que já me chama a atenção enquanto o pesquisador está de fora desse grupo observando. Nesse espaço em que o recorte propõe uma área igual para os ambientes da representação e da expectação, iniciamos a proposta de visualização para o experimento de mediação que o espetáculo nos convida. Antes de tudo, existem algumas palavras-chave que acho importante expor para vocês. O primeiro, proposto pelo Dubat, na Filosofia do Teatro, a ideia do teatro como acontecimento, que está ligado a uma função otomontológica da arte no geral. Encontrando no convívio ou no acontecimento convivial a referência principal de conversação com a plateia, um mirante de onde se vê, o espaço em que pessoas se reúnem, em que o corpo se mostra presente, sem uma intermediação tecnológica. O diálogo que se estabelece nessa perspectiva do espectador é o que ele chama de expectação. Segundo suas palavras, deve ser considerada sinônimo de viver com, perceber e deixar-se afetar em todas as esferas da capacidade humana, em convívio com os outros, artistas, técnicos, espectadores, teatreiros, como sempre dizem aqui. A ideia do convívio, salientada pelo autor, convívio principal para que ocorra um acontecimento teatral, se articula de maneira oposta com a noção de tecnovívio, que justamente existe por uma intermediação tecnológica. Muitas vezes, homem, máquina, ou para conversar com outra pessoa que está em outro lugar, ou apenas a relação homem-máquina. Apenas. Ele chama de tecnovívio interativo, essa relação onde eu converso com alguém através da máquina, ou um tecnovívio monoativo, em que a relação é só com a máquina. A relação que o debate levanta ao colocar os conceitos de convívio e tecnovívio aproximados, nos sugere uma importância de se olhar para a tecnologia como um lugar de encontro com as artes. Já sabemos de uma variedade de iniciativas que a tecnologia ajuda, ou até mesmo substitui o homem em sua ação artística. Ele pode compor conforme o software. Obviamente, haverá uma iniciativa humana para a criação desse programa. No entanto, sua execução poderá ser livre. Um espetáculo que assisti há alguns anos, Stripters Dint, do diretor alemão Rainer Goebbels, apresentado na segunda amostra internacional de teatro em São Paulo, máquinas atuavam o tempo todo. Eram máquinas em cena, onde você tinha narrativas visuais. Então, por exemplo, uma faixa de metal que ela percorria todo o ambiente e essa faixa de metal recebia uma projeção. Essa projeção, conforme ela ia passeando, você tinha uma ideia enquanto espectador que ele estava projetando um quadro, mas você só via recortes no movimento. Além de outras substâncias químicas, fumaça, sonoridades executadas ao vivo, perdão, ao vivo não, havia uma máquina que executava isso, era um sistema que estava se repetindo. E o tempo todo você fica pensando, como fizeram isso? E justamente essa integração do corpo humano vivo, aliado com as projeções em vídeo, e uma possível mescla do espectador que encontra no tecno-vivo um ambiente de convívio, está o espetáculo Ressuscitações, que renova esse ambiente da expectação. Porque a todo momento ele nos provoca a... Que lugar é esse? Que ambiente é esse de observação? É um lugar novo. Não é somente uma observação linear, não é somente uma observação formal. A partir de práticas que já havia adotado de mediação em espetáculos, de aproximação, e muito baseado por um pesquisador brasileiro chamado Flávio Desgranges, da Universidade de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, ele adota a ideia de debates performativos, que ele vai se encontrar com o público após o espetáculo, e com ele se realizar uma ação prática, onde o espetáculo será o tema a ser discutido. Baseado nessas ações, eu pensei em algumas práticas que poderiam ser utilizadas com media actors. Uma delas baseada num questionário, com dez questões, muito delas apropriadas da análise dos espetáculos, do Patrícia Favir, e uma outra parte que seria um pouco mais livre. Onde as perguntas seriam livres entre artistas criadores e público. Dentre as perguntas do Patrícia Favir, que eu seleciono e adapto, estão. Que eu acredito que seja uma pergunta muito importante. Como foi a sua experiência com o espetáculo? Primeira pergunta. Há predominância do visual ou da escuta? Coerência ou incoerência da encenação? Em que se fundamenta? O que perturba nessa encenação? Que momentos são fortes, fracos ou tediosos? Relação entre espaço do público e espaço de representação? Relação, texto, corpo? Que história é contada? É possível dizê-la? Que expectativas você tinha desse espetáculo? Que imagens, que cenas, que temas desafiam você a permanecer no espetáculo? Dentre uma das práticas que a diretora Aline Andrade trabalha com os espectadores também, eu sei que uma das coisas que ela pergunta, no primeiro momento, para os espectadores são que cores, que imagens, que imagens ficaram lá tendo-se para vocês? E a partir desse primeiro estímulo, eles desenvolvem um discurso a respeito do espetáculo. Nessa conversa aberta, a gente percebe que o público tem interesse muito a querer compreender como se dá essa aliança dos efeitos tecnológicos com a cena. Eles querem entender muito como se faz isso no cotidiano. E a possibilidade de você trazer não apenas um espetáculo, mas também compreender que existe toda uma estrutura além que vem disso, que ela vai se construindo ao longo do tempo. A diretora Aline Andrade fala muito sobre a ideia de mosaico, que em determinado momento, numa prática com os espectadores, o próprio espectador diz, eu tive a impressão de ver um mosaico, um mosaico de imagens projetadas, um mosaico de textos que são falados. E vou finalizando. A diretora, aliás, conforme abordado por um dos espectadores, ao ver a cena atuando com a projeção, a sua projeção cênica se transformava, sua presença cênica se transformava. Quando estava fora da projeção em vídeo, sua presença era outra. O espectador fala de uma presença que se transforma e que pode ser vista de maneira dupla. Mostra como o elemento do vídeo é muito diferente e que é muito vivo. Ele se pergunta, é algo novo? É um teatro? É, é um teatro. Ele conclui. A diretora aborda também que o trabalho com o vídeo seria um grande desafio e como poderiam ser criadas uma interação do ator com o vídeo e a cena. Com o videomaker Danilo Roxetti, que atua nessa criação, sempre trazendo potencialidades para a improvisação do ator. Então, muitas e muitas imagens e vídeos são trazidas para que o ator possa trabalhar com elas. O experimento de mediação proposto para o espetáculo Ressuscitações foi um caminho inicial em que os espaços de representação e expectação promoveram encontros para o acontecimento do que Jorge Dubat nos convoca a repensar para uma ampliação do conceito de teatro. Não é necessário priorizar as distinções entre dança, teatro de animação, teatro narrativo ou outras poéticas, mas aquilo que elas têm necessariamente em comum. A formação de corpos poéticos que combinam de diversas maneiras, por meio de diversos procedimentos, trabalhos e concepções, os componentes da densidade ontológica. O estudo do ser e a função do teatro, unificadas para se pensar um novo corpo para a expectação, um corpo que compõe o ambiente da cena, transitando entre os espaços do convívio e do tecnovívio, dando potências à tecnologia que se mostra latente em nossas vidas e possamos assim produzir mais do que arte, mas novos sujeitos, citando o brasileiro Augusto Boal, criando espectadores, passando a ser protagonistas da ação, protagonistas da realidade. Graças.